Olá, meus irmãos Álvaro Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, Senhora Valmatoso, neste dia 22, 22 de janeiro, tá certo, domingo, dia do Senhor, nós estamos juntos então na leitura orante da Palavra de Deus, na sua meditação e no propósito, na busca de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos convida. Estamos juntos, meus amigos, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchia os corações dos vossos fiéis, e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pois Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amigos, o Evangelho de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 23. Que alegria ter você, que nesse dia do Senhor nós possamos renovar os nossos laços fraternos, que nós possamos renovar a nossa experiência com Deus, e que a Santa Eucaristia possa nos dar a força necessária para continuarmos firmes na missão e sermos aquilo que o bom Deus deseja e sonha para nós. O Senhor, então, esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando-os em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é muito bonito, ele apresenta-se em alguns outros evangelistas, mas hoje o Senhor nos convida a meditar na eleição, no seu chamado e na sua escolha por nós. É interessante perceber que esse movimento geográfico de Cristo, ele acontece após a prisão de João Batista. Quando João Batista é preso, Jesus faz o movimento de retornar para a Galiléia. Nós sabemos que José e Maria, eles eram da região de Nazaré, quando houve o casamento. Nós sabemos que quando Maria está grávida, há a ordem fazendo com que José e Maria tenham que ir até Belém, já que José era da linhagem de Davi, e ele precisava então ir até Belém para fazer o recenseamento. Então, Jesus, ele nasce em Belém, Bet-Helen, a casa do pão, no hebraico. E aí, assim que eles sabem, por meio do anúncio do anjo de que o menino seria perseguido, após a apresentação dele no templo de Jerusalém, o que vai acontecer? José e Maria fogem com o menino Jesus para o Egito. Quando Herodes morre, eles retornam, e retornam para Nazaré, que é onde eles moravam ali. Depois de um tempo, eles acabaram indo para a Galiléia. Então, olha que coisa interessante o que vai acontecer aqui. Jesus, ele faz esse movimento. Quando sabe que João Batista foi preso, ele volta para a Galiléia. E a Galiléia é uma das regiões mais abandonadas de onde hoje a gente chama Israel, não é? Da Terra Santa, vamos melhor dizer assim, certo? E aí, era um lugar onde era muito problemático, principalmente para os romanos, que estavam dominando naquela época. Então, era ali na Galiléia que você tinha um grupo forte de zelotas, que eram pessoas mais radicais, que enfrentavam o mesmo exército romano, promovendo até mortes, né? E muito em desacordo com os fariseus, que faziam esses acordos de corrupção com os romanos. Um exemplo de zelota, além de Judas Iscariotes, é o próprio Barrabás, que eles, então, não aceitam essa opressão romana e matam mesmo aqueles inimigos da lei, aqueles inimigos de Deus, porque eles zelavam pela fé. Era um tal dos zelotas. Então, Nazaré, na verdade, Galiléia, era uma região muito delicada, uma região muito abandonada, uma região muito pobre. E Jesus escolheu ali, ele vai falar, terra de Zabulon, terra de Neftali, das tribos também, uma das doze tribos de Israel, Zabulon e Neftali também eram tribos, os filhos de Israel também. E aí, é muito bonito saber que Jesus faz essa referência a Isaías. O povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Meus irmãos, eu e você vivíamos nas trevas. E ainda que acolá nessas trevas, elas teimam em ser uma constante em nossa caminhada, no nosso coração. Mas para nós brilhou uma luz. Em algum lugar da nossa história, alguém anunciou um carisma. Alguém anunciou o Evangelho. Alguém anunciou a verdade salvífica. Alguém anunciou para nós o amor que traz, o amor que habita nesse encontro, no encontro do ressuscitado com o abandonado. Sim, muitas vezes a gente entendeu que era aquilo, não é? Então, uma luz, ela foi revelada a nós, né? Nós, então, nos encontramos nessa Galiléia, a Galiléia do nosso coração, da nossa caminhada. Uma luz brilhou. Cristo veio até nós. E aí, ele começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E ele andava à beira do mar da Galiléia. Que coisa linda, né? Andar ali na beira do mar da Galiléia. Imagina Jesus andando ali. E aí, olhando os pescadores. E aí, ele, então, tem um encontro de amor. Um encontro de misericórdia. Enquanto ele andava à beira do mar da Galiléia, ele vê dois irmãos. Jesus, ele aparece para uma comunidade. Jesus é que ele se revela para irmãos que estão juntos trabalhando. Para, no caso, primeiramente, Simão e André. E aí, Jesus, então, faz o convite. Um convite irrecusável. Convite para mudar o mundo. Quando ele vai dizer, né? Segui-me, e eu farei de vós, pescadores de homens. A palavra é muito clara e categórica. Quando ela diz, eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Hoje, Deus nos chama. Será que eu tenho dado uma resposta imediata? Ou será que eu tenho deixado outras coisas desnecessárias, não tão importantes assim, para encherem o lugar de Deus e do chamado de Deus? Ora, se o chamado é de Deus, é de Deus. Ele é Deus. É Deus que está aqui. E eles deixaram as redes. O que eu preciso deixar para seguir Jesus? A rede é tão cara para nós, cearenses, não é? Tem nada melhor do que depois do almoço, você dar aquela cochiladinha, como Deus e Rondinelli cochilavam ali depois do almoço na Casa São Francisco, no início da comunidade de vida. Olha que coisa linda, meus irmãos. Qual é a rede hoje que eu tenho que deixar? Qual é a vida velha? Qual é a falta de sentido que eu preciso abandonar? Para poder seguir esse Cristo. Porque ele faz de André e de Simão pescadores de homens, não mais de peixes. Hoje o Senhor quer ressignificar a minha história a sua. Eles deixaram tudo e os seguiram. E aí os três, caminhando um pouco mais, Jesus vê outros dois irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que estavam junto ao seu pai, consertando as redes. Por que eles faziam o conceito das redes? Quando você tinha uma pescaria, você precisava lavar as redes para que aquela água salgada, para que aquelas algas ou algum objeto não danificasse, e as redes pudessem durar mais tempo, já que não era uma coisa tão barata, tão simples. E aí Jesus também faz o convite. Não é o mesmo, porque o convite de Cristo, o chamado de Cristo, ele é individual, ele é único, ele é intransferível. Então Jesus faz um convite semelhante. E ele diz e chama também Tiago e João. E eles imediatamente deixam a barca, deixam o pai e passam a seguir Jesus. Olha que coisa bonita, ter uma barca naquele período, ainda mais numa região tão pobre, não era para qualquer um. Normalmente era uma barca de herança, era algo demorado a ser conquistado. Não era uma coisa simples. E eles deixaram essa barca. Eles deixaram muitas vezes, talvez trazendo aqui para a nossa vida, uma carreira, entre aspas, promissora. O que é uma carreira profissional promissora? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? É claro que nós não devemos ser inconsequentes, devemos estar onde Deus nos chama, mas isso é extremamente necessário e crucial para nós. Aonde o meu coração é chamado a estar? E o que eu preciso deixar, renunciar, para vivenciar aquilo? Que não vai estar no contra-cheque, que não vai estar numa conta bancária, mas que vai trazer total sentido para a minha vida, sabe? E aí, esse evangelho de hoje, mais uma vez, nos vem lembrar da importância de termos irmãos. Que alegria eu ter meu irmão, né, Ulisses, irmão de sangue, que foi um dos responsáveis por eu também estar na obra luna. E apesar de eu ter feito o retiro APA primeiro, apesar de eu ter ali em alguns grupos primeiro, foi a perseverança do meu irmão, né, que me fez também continuar, me fez acabar entrando no grupo. E aí, são cenas para outras partilhas. E a gente pode lembrar hoje de tantos irmãos que testemunharam o chamado de Deus. Quem é que estava do seu lado quando Deus te chamou, quando Jesus apareceu na sua vida, quando o carisma despertou no seu coração? Quem é que teve a oportunidade de já pescar com você, caminhar com você? E aqui não tem como eu não lembrar do Luz do Mundo, ali em 2008, 2009, né, até 2013, onde eu tive essa experiência de ser amado, né, nos nossos grupos de oração, a experiência do Projeto São Bento, na 31 de março, né, onde também tive a oportunidade de estar ali, 2009, 2010, 2011, as experiências no setor de evangelização, no Conselho Geral e hoje no Conselho Executivo. Então, quando a gente olha para a nossa caminhada e a gente percebe os serviços, as oportunidades que Deus nos dá para amarmos, e os irmãos que Deus nos coloca ali, né, alô, Lia Ribeiro, essa é para você, né, tive a oportunidade de partilhar muito com a Lia na coordenação do Grupo Luz do Mundo, e a gente testemunhar de fato que Deus era esse, né, enquanto a Lia era ovelha ou luz do mundo, a gente teve uma situação que perdemos muitas ovelhas, nós não tínhamos praticamente nenhuma ovelha, é tanto que um dos chamados do despertar teve que ser num outro dia que não fosse a quarta-feira, que é o dia do grupo, e aí Deus depois foi trazendo outras ovelhas, não que quantidade seja critério, mas naquele momento a gente percebeu como um sinal de Deus, né, outros corações que precisavam testemunhar. Não importa hoje se no seu grupo de oração, se no seu serviço, se no seu projeto, né, se na sua pastoral aí, tem muito ou tem pouco coração, o que importa é perceber que existe um chamado de Deus, que Deus está com você, que Deus te dá irmãos para pescar aí tantos outros corações, né. Então Lorena, Suzana, Ivna, nós experimentamos algo muito bonito, nesse período aí do Luz do Mundo, testemunhamos realmente o Senhor nos chamar constantemente, neste barco aí, nesta pescaria, nesta caminhada. Então, meus irmãos, lembro também demais do Retiro do Elion, que os meninos meditaram na espiritualidade de São Pedro do Chamado, ali a Girão, toda aquela turma ali que estava junto ao Elion. Então, eu trago esses nomes para a gente também, nesta reflexão, trazer, trazer a partilha, trazer a ação de graças, e perceber um Deus que passa por nós e nos dá a graça de sermos chamados, tendo irmãos do lado. E aí, o bacana e o bonito e o belo é perceber que é um que dá força ao outro. Claro, a graça vem do Espírito de Deus, mas quando você, meu irmão, diz sim, eu também digo, eu também vou junto. Então, você que está aí, nesse desafio da ressocialização, você que está aí nas nossas casas de recuperação, nas casas de acolhimento, você que está aí na missão, a gente está junto, a gente está muito junto. Você que por algum motivo não está podendo participar do grupo, seja por alguma infidelidade, por alguma fraqueza, seja por algum motivo de saúde, não pode ir para o projeto, para as reuniões, saiba que existem irmãos que estão aqui com você, e que nós possamos ter essa graça, de irmos juntos, vivenciarmos a fraternidade. Que o bom Deus nos inspire, nos abençoe e nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Existe um chamado, existe um Deus que quer nos conduzir para a felicidade plena. Vamos deixar o barco, deixar tudo e seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Amém. 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 Amém.